O problema do lixo está equacionado, a prefeitura com o encerramento do contrato fez uma nova licitação emergencial e essa licitação foi declarada fracassada por conta das propostas que foram apresentadas não atenderem a demanda da cidade. E a prefeitura fez a renovação do contrato com a empresa que presta o serviço até que seja feita a nova licitação emergencial para se contratar uma nova empresa.